O que é a Assembleia do Sinti? O que é a Assembleia do Sinti? O que é a Assembleia do Sinti? Não foi a melhor para os professores, foi a menos dolorida. É que se o movimento paredista se estendesse por muito tempo, as aulas não dadas, que precisariam ser pagas, iriam tirar ainda mais o tempo e a sanidade dos docentes. Os professores da rede estadual estão insatisfeitos e se o efeito durar até as eleições de outubro, Fátima que se cuide.